Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Juremeiro. Se me encanta que quem fala é o Juremeiro Leandro Nobre de Parma Mirim, o Grande do Norte, diretamente aqui da Casa do Caboclo, Pena Branca. Pois bem, antes de conversarmos, eu peço que lá no Instagram vocês me sigam como juremeiro__nobre, desse jeitinho que vai aparecer aqui. E sigam também a família Pena Branca, desse jeitinho que vai aparecer aqui também. Lá no Instagram vai estar dando a maior força aí pra gente. E vão estar acompanhando o meu trabalho. Pois bem, faz um tempo que eu não trago vídeo aqui pro canal, justamente porque não adianta eu estar trazendo vídeo por trazer. Eu gosto de trazer um conteúdo que venha acrescentar a vida de vocês. Não adianta eu estar trazendo um conteúdo que pouco vai importar. Pois bem, vamos lá. Nós vamos falar de um assunto que a gente já fala há muito tempo, porque são as religiões, os cultos, enfim, e suas ramificações. Pois bem, nós sabemos que dentro do culto a jurema sagrada, existe caboclo, existe mestre. Assim já diziam os antigos e é isso que acontece. Ah, mas o senhor está dizendo que não existe preto velho, que não existe marinheiro, que não existe cangaceiro, que não existe baiano, que não existe boiadeiro, enfim. Existe, gente. Só que dentro do nosso catimbó jurema, nós chamamos todos esses guias que eu falei aí de mestres. Eles são mestres. Mestre é aquele que ensina, que passa conhecimento, enfim. Então, aquele preto velho, ele pode ser chamado de mestre, aquele baiano, aquele cangaceiro, aquele boiadeiro, enfim. Por isso que citamos só que existem mestres e caboclos. Caboclos lá são os índios, né? Aí de nossa ancestralidade, os donos de nossa jurema, enfim. Mas em nenhum momento vocês ouvem nós falarmos que existem Exu e Pombagira. Isso nunca, como diziam os mais velhos, é até uma ofensa dizer que existe Exu e Pombagira dentro do culto da jurema sagrada. Não existe. O culto da jurema sagrada é um culto simples, só que bastante complexo, e que a cada dia, a cada minuto ali, ele está se movimentando, ele está se modificando, né? E é um culto onde existem reinados espirituais, cidades espirituais e por aí vai. E em nenhuma destas cidades espirituais, nem destes reinados, nunca se encontrou um Exu ou uma Pombagira. Que a gente sabe que Exu e Pombagira vêm lá de outro culto, que creio eu ser a quimbanda. Posso estar enganado? Posso, não sou dono da verdade. Mas acredito que seja isso. Se eu estiver enganado, alguém que é de quimbanda me diga se lá não existe Exu e Pombagira e se esses ditos espíritos não vêm de lá. Vemos os Exus e Pombagira também em terreiros de Umbanda e até de Candomblé, certo? Pois bem, o que muito está acontecendo é de vários e vários umbandistas, candomblessistas, enfim, e até juremeiros, dizer que determinado guia espiritual de dentro do culto a jurema sagrada, como por exemplo uma senhora mestra, ela também é uma Pombagira. Ou que uma Pombagira é uma senhora mestra. E vice-versa, ou que o mestre é um Exu, ou que um Exu também é mestre. Muita gente anda falando isso por aí. Quando a gente sabe que isso não existe, é uma ofensa você chamar uma senhora mestra de Pombagira. Até porque de outro culto vai ver que ela nem conhece. A gente está falando de outro culto, são coisas diferentes. Assim como na Igreja Católica se cultua santos, aqueles santos católicos, enfim, na evangélica não. Eles nem conhecem, na verdade. Então, vamos aprender a separar as coisas. A Pombagira, ela é bonita, ela tem força, ela trabalha bem no que ela se propõe a fazer. E na área que ela atua, na área lá que ela atua, lá na quimbanda, lá na umbanda, lá no candomblé, enfim, dentro da jurema não. Dentro da jurema ela não existe. Ah, mas a mestra, ela é esquerteira. E, para nós juremeiros do Acais, do Rio Grande do Norte, a esquerda no Catimbó, quando falamos esquerda no Catimbó, que uma mestra ela é esquerteira, a gente não quer dizer que ela é Pombagira, não. Eu entendo que lá para o lado do sul, quando se fala em esquerda, se fala em Exu, em Pombagira. Mas dentro do Catimbó, não. Quando nós falamos esquerda, nós queremos dizer que aquela mestra, ela faz trabalhos pesados, de uma energia mais pesada. Vocês estão me entendendo? Trabalhos ali, de repente uma demanda, para dar um ponto para derrubar alguém, um ponto de defesa, e por aí vai, isso é esquerda no Catimbó. Quando falamos esquerda no Catimbó, não falamos de Exu e Pombagira, não. Esquerda é Exu e Pombagira, lá para Umbanda, lá para Kimbanda, aí tudo bem, mas dentro do Catimbó jurema, não é assim que funciona. Eu venho trazendo este debate à tona novamente, porque pessoas vão surgindo, e sempre eu vou estar trazendo isso aqui. Pessoas vão surgindo e vão trazendo essa mesma questão. Ah, mas vocês querem dominar os espelhos, vocês não mandam nele, não. Quem manda em nós são eles. Então, se Ritinha, porque a mestre que foi usada foi Ritinha, se Ritinha quiser vir lá como Pombagira, ela vai vir. Ela pode até querer vir, se ela tivesse permissão para isso. Ela faz parte do culto à jurema sagrada, é um culto. É um culto de tradição, assim como a Kimbanda, é um culto de tradição, o Candomblé é umbanda, enfim. E cada um no seu quadrado, gente. É como se na Kimbanda estivesse faltando espírito e eles querem mais. É como se tivesse acabado ali. Acabou todas as Pombagiras e cada um já tem a sua e vão procurar mais, e mais, e mais. E não é assim que funciona. A sua Pombagira, ela não vai deixar de girar, porque é uma Pombagira, não. A sua Pombagira, ela não vai deixar de ter força, de trabalhar bem na área dela. Na área ali, do culto à jurema sagrada, nós temos as senhoras mestras. Ah, interessante, Julio Emeiro Leandro Nobre, você está falando tudo isso, está com um fio de conta de Exu no pescoço. Estou. Porque eu tenho uma Pombagira e eu tenho um Exu assentado ali, lá na minha casinha. Tem uma casinha aqui, que é onde eles moram. Mas não fazem parte do culto à jurema sagrada. Em uma roda de senhores e senhoras mestras, eles não vêm. Eu não tenho permissão para vir. Em uma roda de caboclo, eles não vão estar ali. Assim como as senhoras mestras não vão sair lá do jurema, lá do reino de Águas Claras, para estar rodando numa gira de Exu. E Pombagira não, gente. Então, vamos acabar com isso. Não é que nós, seres humanos, vivos, porque os espíritos também foram seres humanos. Hoje estão em espíritos. Mas nenhum vem de um reinado, de um reino de fantasia, não. Todos viveram aqui, tiveram história. Então, eles não vão lá, sair lá, para ir lá rodar numa gira de Exu, como os Exu e Pombagira não vão sair para estar rodando numa gira de jurema, de catimbodo, não. Então, não somos nós que queremos dominá-los. É uma doutrina que eles seguem. Certo? Então, se sua mestra, a Ritinha, está dizendo que também ela é uma Pombagira e vai rodar na roda de Exu, beleza, mas é mentira, é coisa da sua cabeça. É coisa da sua cabeça. Mais uma vez, estou trazendo esse assunto à tona, porque novos discípulos vão surgindo, vão conhecendo a jurema, pessoas de Quimbanda, de Candomblé, vão conhecendo a jurema agora e já querem ditar regras. Porque, de repente, na casa dele só se cultuava a Quimbanda e ele quer ser o diferencial, aí ele vai lá, pega uma mestra, eu vou escolher hoje Luziara e Luziara vai vir para cá, para a minha Quimbanda, vai rodar aqui na minha Quimbanda porque eu quero. Muitos fazem isso para ser o diferencial. Cansaram ali de ter uma Maria Padilha, de ter uma Rosa Caveira, de ter uma Rosa Vermelha, uma Dama da Noite, cansaram, aí querem procurar outros com nomes diferentes. Aí, com preguiça de criar, aí vai buscar os que já tem, vamos pegar aquela Luziara. Hoje eu quero Ritinha, amanhã eu vou querer Júlia Galega, Júlia Galega vai rodar aqui no meu filho. Então, não é assim que funciona. Não coloque ali a abobrinha na cabeça do povo, não, vamos ser real, vamos viver a realidade que são cultos diferentes. O culto da Júlia é uma sagrada, é um culto de senhores e senhoras mestras, é um culto de caboclo, é um culto de preto velho, de boiadeiro, de cangaceiro, de maringueiro, de baiano, de Exu e Pombagira, não e nunca vai ser. Nunca vai ser. Não é porque você quer que vai ser, nunca vai ser. E eu estarei aqui enquanto existe YouTube, enquanto não, e quando o YouTube se acabar, se não tiver uma outra plataforma, eu vou estar sempre palestrando desta mesma maneira, sem mudar a opinião. Porque se o culto funciona assim, há décadas e décadas e eu não sonhava nem estar aqui conversando com vocês, por que que ele vai mudar agora? Por que você quer que ele muda, né? Não tem como mudar. É Pombagira, ela é Pombagira e pronto. A senhora mestre, ela é senhora mestre e pronto. o que acontece, eu já falei em outros vídeos e eu vou falar novamente, é que determinados guias espirituais de dentro do nosso catimbó recebem oferendas em uma encruzilhada. Quem é que recebe oferenda em uma encruzilhada? Ah, é a Pombagira também, é o Exu. Pois bem, mas não é porque a senhora mestra recebe lá naquela encruzilhada o senhor mestre que eles são Exu e Pombagira, não, eles continuam sendo mestres e mestras. E não é porque eles são esquerdeiros ou chamados assim, alguns são chamados até de bruxas e de bruxas e nem por isso são lá da Quimbanda, não. Eles continuam sendo do catimbó de Urema. Quem apelidou de bruxo, de bruxa, de esquerdeiro, de esquerdeira fomos nós pela maneira que eles trabalham. Foi um apelido ali carinhoso que cada um quis dar. Mas o que eu quero dizer é que mestra nunca vai ser Pombagira. A mestra trabalha bem na maneira que ela trabalha, no reinado, na cidade espiritual que ela trabalha, assim como a Pombagira trabalha muito bem lá nas encruzilhadas, no cemitério, em beira de praia e por aí vai. Então, que fique claro. E claro, aquele que discordar, eu estarei aqui para bater um bom papo, fumar um cachimbo e discutir sobre. Toda opinião é muito bem-vinda. Agora, a partir do momento que eu posto um vídeo aqui, eu dou espaço de todos aqueles que quiserem comentar, fazer comentário críticas positivas ou negativas, eles venham e façam. Porque senão eu colocaria meu vídeo aqui em privado. Ninguém eu privava lá os comentários, ninguém comentava nada, porque a minha opinião era que valia e pronto. Mas não, ele está aí aberto para todo mundo comentar, discutir, criticar, seja uma crítica positiva ou negativa, enfim, mas eu estou aqui para conversar. Então, para você que vai lá no Facebook, faz aquele texto bonitinho, ah, porque é isso e isso e aquilo e não quer que ninguém comente, não quer que ninguém expresse lá a sua verdade, enfim, então coloca no privado e ninguém comenta. É simples assim, aí você fala a sua verdade e acabou. eu venho hoje aqui fazer esse vídeo justamente porque foi um dito Kimbandeiro que fez esse comentário, fez esse texto dizendo que a mestra Ritinha, por ser uma entidade esquerteira, ela era uma pombagira também. e eu comentei que não, que não funcionava dessa maneira, que não era assim, era desse jeito, bem, enfim, e eu fui chamado de palhaço por um amigo desse Kimbandeiro que fez a postagem e depois disse, não, você tem que conversar com Kimbandeiro fulano de tal, porque você tem que saber que esses espíritos são reis e rainhas, são não sei o que lá, e não sei o que, gente, eu, eu vivo de realidade, eu, eu vivo, vivencio e convivo em uma casa de joem, em uma casa de catimbó, eu vivo e vivencio com pessoas do catimbó, né, tanto novas como velhas e eu sei como funciona, e não é bem por aí não, então vamos parar de, criar ideias fantasiosas, né, não é isso não, o culto da jurema sagrada não é isso não, ah, você é lá da Kimbanda, lá do Candomblé e quer conhecer o culto da jurema sagrada, venha, conheça, vai ser muito bem-vindo, todo mundo é muito bem-vindo, sem sombra de dúvidas, né, mas não saiam depois criando ideias que não existem, né, eu como juremeiro, certo, bato o pé e digo, Pombagira nunca vai ser Mestra, Mestra nunca vai ser Pombagira, e assim para os senhores lá, os senhores homens, né, os Exus e os Mestres, o Mestre nunca vai ser um Exu, o Exu nunca vai ser um Mestre, né, como já dizia o Finado, não vou citar o nome para não dar problema, não gerar polêmica, né, hoje em dia a gente cita o nome de alguém gera aquela grande polêmica, mas culto à Jurema Sagrada é um culto de Mestre de Caboclo só na Jurema, fiquem todos na Santa Paz de Deus, espero ter ajudado de alguma maneira. a Jurema Sagrada